A minha namorada, essa pergunta clássica que se faz a compositor, foi feita primeiro a música ou a letra? A música, foi feita na mesma época que ele fez a garota de Ipanema com o Tom. Ele andava ali pela Barão da Tor, eu e o Tom morávamos na Barão da Tor, ele andava de uma casa pra outra, né? Só com letrinha nos bolsos, nos bolsos do casaco. Puxava uma e não era namorada, não era garota de Ipanema. Você vem, que viu comigo, em meu caminho, que talvez o meu caminho, Seja triste pra você E os seus olhos, tem que ser, só dos meus olhos E os seus braços, o meu ninho, no silêncio de depois E você tem que ser a estrela, num derradeira, minha amiga e companheira No infinito de nós dois